E agora eu tô aqui com a Gabi. Gabi, me conta, agora que a loja tá em pleno funcionamento, aquele momento da inauguração já passou, quais são as novidades, como que tá sendo? A gente tá recebendo agora nosso Purview de verão, então estamos com peças mais curtinhas, regatinhas, vou mostrar pra vocês. Olha só que incrível! E que tal então você apresentar pra gente uma sugestão de look, uma composição aí, já que vocês estão recebendo já as pecinhas de verão? É uma composição bem mais fashionista, seria uma calça wide leg, que a gente tem na cor camelo, que ela tem a barra abertura na lateral, com o blazer cropped de tweed, que fica super uma pegada high-low, assim, e tweed, além de estar super em alta, o blazer cropped também. Então fica uma pegada bem, bem fashionista. Eu adoro calça wide leg, blazer, então, assim, eu acho que fica maravilhoso. Eu acho que você é linda, eu sei que você tem um bom gosto, assim, maravilhoso. Então dá uma dica pra gente. Olha, eu acho que, assim, é um look que sempre funciona e vai bem com tudo, é um jeans bem clássico, com uma camiseta e um bom blazer. Você pode ir pra qualquer ocasião que você vai estar bem arrumada. O blazer é uma peça coringa, né? Coringa, super. E tá super tendência. Gabi, muito obrigada por dar as dicas, por mostrar, por receber a gente, por dar uma entrevista mais uma vez pra Revista Top. Imagina, obrigada, prazer receber vocês aqui de novo. É isso aí, então agora vocês vão ficar aí com algumas imagens aqui da loja, que tá maravilhosa, e convidar vocês pra vir pra cá também. Sim, espero vocês pra tomar um cafezinho aqui com a gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Amém.